Olha a barriguinha lá. Tem uma boca. Sim. A mão. A mão. Perfil. Sorrindo. Agora todo mundo sem filtro, sem photoshop. Né? A gente, vocês podem ver o defeito do bebê. É tanto defeito que não sobra a qualidade. É lindo. Valorizando sempre aquela beleza comercial. Nem pra mais, nem pra menos. É tanto saudável. É. Vida. É mamãe a sua da vida. É minha guerra. Vou sair a razão. Meu mundo fica tão vazio. Meu mundo fica tão vazio. O dia que vem. Aí faz parte também da vida. Porque... É isso aí. Tem que saber aproveitar... Mais um pouco das coisas. Bora tomar mais uma? Quem tá bebendo aqui nessa noite? Eu não tô vendo ninguém bebendo. Ai, ó coisa boa. Eu já sabia que o povo daqui era da cachaça. Eu já sabia que o povo daqui era da cachaça.